Só eu reclamando. Eu estava pensando e cheguei à seguinte conclusão, adianta, eu, reclamar de um serviço mal prestado por uma empresa qualquer, governo municipal, estadual ou federal, adianta eu reclamar sozinho? Por que será que as outras pessoas que também são prejudicadas por esses desserviços não se mobilizam para também reclamar e exigir mais atenção por parte desses que deveriam primar pela seriedade no atendimento ao público? Eu noto que publico uma reclamação, mas as pessoas não estão nem aí, ninguém se manifesta, ninguém faz coro mesmo sendo prejudicado. Esse silêncio por parte da maioria esmagadora das pessoas em relação aos seus direitos me deixa bastante preocupado e eu vou fazer algumas perguntas. Até quando vão suportar esse descaso? Até quando vão suportar essa falta de responsabilidade? Até quando vão suportar tantos prejuízos? Eu queria entender como é que tomam tantos prejuízos e ninguém reage, ninguém reclama. Vou fazer o seguinte daqui pra frente, vou parar de cobrar das empresas, do governo e exigir que as pessoas que também são prejudicadas entrem nessa briga. Na verdade se um serviço é mal prestado é porque a população não reclama, não exige qualidade, não exige atenção, não exige respeito. Em breve voltarei ao tema.